Um mundo sem histórias seria inconcebível, seria muito triste. Nossa formação se dá através da história. Não poderia ser. E um povo sem história é um povo sem identidade. Seria o silêncio. Eu falo histórias porque eu amo histórias e porque eu tenho o talento. Eu falo histórias. Sim. Tem até várias terminologias que são da literatura e também são transpostas para o ato de tecer, como o trama, como o fio da meada. Quando ele está perto de morrer, quando ele já sente que ele está velho, ele vai passar para o outro que vai guardar essa história, que nós chamamos de didática. O novelo, a novela. O lobo se foi à casa da abuela e assim o fez. Se comiu a abuela e o seu postizou. O texto escrito é um ato individual. De alguma maneira, é um ato egoísta. Um dia tive um accidente. Estampei de morros contra a arena e encontrei este estranho objeto. En cambio, a tradição oral é colectiva. Uma psicóloga junguiana diz que quando duas pessoas compartilham uma história, já saem da sala com fortes vínculos de parentesco. A mensagem veio para a vila de Hantar. Um é o cumpadre com o cumpadre. Um é o cumpadre com o cumpadre com o cumpadre. Esse cri deus bonbbas não se choram. Não faz com o cumpadre. Deu enquanto. Ao ir para conseguir a garantia de uma coisa. Ele ciriliou cumprindo com o cumpadre. A processão deны comparecidas de produtores. Dojo também, deus63, a reina sualiga. A transporte com o cumpadre em um cenário. E aí, onde é que está o espaço para o maravilhoso, para o fantástico?